Eu trabalhei durante cinco anos num gabinete de arquitetura e era um gabinete de arquitetura muito grande em Portugal e trabalhámos em vários países. Eu comecei lá como estagiário, o processo de qualquer arquiteto neste momento consegue aceder. Só comecei a perceber que do ponto de vista criativo era uma área que eu gostava muito e a mentalidade criativa ainda hoje no que faço é muito aquilo que me fascina, é a componente criativa que existe nas coisas, foi a primeira vertente que eu abordei. E sempre tive um defeito, que às vezes acabava por ser um defeito, e em algumas alturas foi um defeito, que foi procurar sempre soluções, quer para melhorar o tempo, para melhorar a performance e o resultado daquilo que eu estava a fazer. No início da minha carreira foi muito na vertente de softwares 3D e tudo mais para melhorar a comunicação e fechar mais projetos no gabinete onde eu estava. Então durante os primeiros anos foi a forma que eu arranjei de ocupar um espaço de alguma relevância na estrutura onde estava. Depois, a partir daí, comecei a descobrir o mundo da gestão, comecei a descobrir o mundo da economia, comecei a perceber que existia mais sentido de oportunidade. E a internet surgiu aí um pouco como garantir que aquela empresa que tinha ganho prémios internacionais, redote, foi finalista do Mise Van der Rohe, ou seja, uma empresa já com muito portfólio, 25 anos de trabalho, garantir que o posicionamento digital deles tinha a mesma dimensão que o próprio trabalho que eles efetivamente tinham. e internacional, porque eles trabalham em 5 países e então havia aqui um desafio extra de, ok, não estamos só a trabalhar em Portugal, estamos a trabalhar também fora. Então eu assumi o processo de internacionalização da empresa e isso levou-me a uma vertente, quer digital, quer do ponto de vista do negócio. E quando estava lá a trabalhar, entrei neste mundo de métricas, performance e comecei a perceber, alto lá, afinal, se calhar isto da arquitetura não vai ser o meu caminho. E quanto mais crescia a minha informação, mais crescia a minha ambição, ou seja, havia aqui um paralelo entre as coisas. E apesar de ter atingido um papel já muito relevante para a minha idade, então, mesmo muito relevante, porque já tinha autonomia interna, já podia gerir, montar projetos, fiquei responsável por um dos mercados internacionais, ou seja, havia aqui já alguma ambição que eu conseguia acompanhar já com resultados diariamente, eu não estava bem, não estava bem porque eu via isto da internet a crescer e o meu trabalho não era só isso, e isso incomodava-me. Então, o que eu fiz foi sair do trabalho onde estava, quando estava à espera e foi um boom e foi um processo muito complicado e acho que quem está nessa situação hoje em dia compreende, porque é ao mesmo tempo que tens ali uma oportunidade que pouca gente tem e é uma decisão que custa porque tu vais para um insert e ao mesmo tempo há ali um sentimento familiar, que isso era uma das coisas boas que tinham, a estrutura que eu estava a trabalhar, apesar de ser grande, era um sentimento familiar e é quase como eu estou a quebrar aqui uma relação com a minha família, foi terrível, mas pronto, a missão que eu tinha era maior do que o medo que eu tinha, então siga para a frente. Nessa altura eu criei uma empresa e o objetivo era montar, eu errei-me agora porque a minha imaturidade era demais, mas se calhar foi o que me permitiu chegar agora. O meu objetivo era criar uma marca ligada à colchoaria e trazer um conceito, que era um conceito americano, para Portugal e foi a minha primeira imersão naquilo que era o e-commerce. Então, o que é que aconteceu? 30 mil euros por juízo. E isto é a melhor forma que eu tenho de explicar às pessoas que não é fácil, nada, longe disso. E quando aconteceu esse processo, eu primeiro tinha uma estabilidade financeira para a minha idade muito boa, se calhar tenho mais consciência disso agora do que tinha na altura. Depois, deixei tudo, arrisquei tudo e investi tudo aquilo que eu tinha num projeto. E a primeira coisa que acontece nesse projeto, ainda bem que aconteceu hoje em dia, consigo ter essa visão, mas a primeira coisa que acontece nesse projeto é um prejuízo enorme que eu, durante os anos seguintes, tive que lutar muito para recuperar e para não desistir, de criar uma empresa que não é tudo menos fácil. E ainda continua a ser difícil, é um processo mais desafiante que alguma vez tive na minha vida. Mas isso foi a primeira imersão que eu percebi, ok, o que é que correu mal, porquê correu mal, como é que eu posso contrariar isso? Percebi que muita coisa tinha corrido mal, mas a essencial foi uma falta de maturação daquilo que era a grande vantagem do online. E a grande vantagem do online não reside no produto ou no serviço, mas reside sobretudo na forma como tens capacidade de comunicar e persuar de ir alguém pelo teu serviço e pelo teu produto. E foi aí que o meu produto começou a mudar. E estavas-me a perguntar relativamente àquela questão dos vídeos, nessa altura, antes destes que eu agora estou a lançar, nessa altura aquilo que eu fiz foi, vou partilhar o meu erro, a minha história de insucesso, vou partilhá-la. E então comecei a fazer aquilo que, outra vez a imaturidade, a achar que era fácil, lançar um vídeo por dia. Imaturidade completa, extremamente difícil, ainda aguentei 70 dias, não foi mal, mas muito, muito difícil, muito desgastante, tentar lançar um conteúdo sobre um tópico diferente todos os dias. E o mais engraçado foi que, durante esse processo, muita gente veio falar comigo que estava exatamente na mesma situação que eu tinha estado, de lançar um projeto online e as coisas não estarem a correr bem. Então o que eu disse foi, o meu não resultou. Está bem, eu pego nos vossos, vou tentar melhorar a performance dos vossos negócios. E peguei em três projetos na altura e o meu objetivo foi, vou adquirir muito conhecimento para acrescentar muito valor e tentar impulsionar estes negócios. E foi aí que começou o meu processo de descoberta, a queda de informação. Comecei a acender mais ao mercado americano, como eu estava a dizer, a tentar ir buscar informação, uma alta muito especializada lá, a trazê-la para cá e começaram a aplicar. Porque só há uma forma de perceber isto, que é meter as mãos na massa, é saber como montar um automatismo, é saber como montar um anúncio, é saber como desenhar uma landing page, é saber como persuadir, é entender de cópia, é entender de pessoas, é comerciais, ou seja, tens que ser um bocadinho, tu próprio é um ecossistema, não podes ser só específico numa coisa, senão aquilo não vai resultar. Então percebi isso rapidamente e depois foi 13 horas, 14 horas por dia, que ainda é o ritmo que eu tenho hoje, sempre, sempre, sempre a dar. Aqueles negócios foram crescendo, então eu comecei a perceber para que ia ter o meu próprio negócio, na altura ainda era uma visão muito novata daquilo que eu ia querer para a minha empresa, mas há muita gente com esta necessidade, há muita gente que passou e vai errar e aquilo que eu posso fazer é acelerar esta curva de aprendizagem. Ou seja, eu para além de impulsionar negócios com base em métricas e em performance, eu posso acelerar a curva de aprendizagem deles e evitar com que eles batam em tantas paredes, porque em paredes eles vão sempre bater, mas que evitem ali algumas. E aí começou um bocado o projeto de trabalhar com projetos na área da saúde, na área do e-commerce, independentemente daquilo que queremos vender, há sempre uma forma de conseguir condicionar alguém a estar disposto a olhar para a nossa oferta. E foi esse processo todo, foi desde um erro que foi o maior erro da minha vida, para agora uma situação onde já recuperei e estabilizei esse erro, mas foi penoso, ainda é penoso, todos os dias é uma curva de aprendizagem. E aí